Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim Doce ou atroz, manso ou feroz, é o cançador de mim Preso a canções, entregue a paixões, que nunca tiveram fim Vou me encontrar longe do meu lugar, é o cançador de mim Nada temer, senão o correr da luta Nada fazer, senão esquecer o medo Abrir o peito à força de uma procura Fugir das armadilhas, da mata escura Longe se vai, sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir É o cançador de mim Nada temer, senão o correr da luta Nada fazer, senão esquecer o medo Abrir no peito à força de uma procura Fugir das armadilhas, da mata escura Longe se vai, sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim Eu, caçador de mim Eu, caçador de mim Eu, caçador de mim Eu, caçador de mim